Fala moçada, beleza? Galera, hoje já vai fazer a secagem de seis vacas, se não tá mostrando o Luquinha aqui, ó. Depois a gente... Ei, Luquinha. E aí. A gente finalizou a primeira ordem aqui agora, então a gente vai fazer a secagem desses animais, vou falar a importância da gente estar fazendo essa secagem. E depois também a gente vai estar trazendo seis, Lucas? Oito. Oito pro pré-parto. A gente vai mostrar pra vocês todos os medicamentos que a gente faz e também porque é importante nessa... Desde a secagem dos animais, tempo de descanso e depois estar fazendo o pré-parto. Ó, o Luquinha nessa vaca aqui, ele fez o Sepravin, que é uma vaca seca, né? Nos outros animais vai ser feito o Intraseca, depois eu vou mostrar pra vocês ali. Essa aqui é porque ela é uma vaca de mais leite, tá produzindo muito leite. Então por isso foi utilizado o Sepravin. E depois também foi feito o Sela-Teta nela. Estão mostrando pra vocês o Sela-Teta. Vai estar ajudando bastante também na secagem desses animais. Tá aqui, ó. Medicamentos que a gente vai estar utilizando. Tá utilizando, né? Hoje aqui na fazenda. Aqui é o Intrasec. Vaca seca. E o Sela-Teta. O Sepravin era só naquela lá que estava produzindo mais. Moçada, por que é tão importante? Primeiro, o que é a secagem desses animais, né? A gente interrompe a lactação das vacas. Aqui ela é feita a abrupta. Quer dizer, a gente tem uma data específica aí e faz secagem então. Tem fazendas que utilizam... Fazem secagem aos poucos, né? Deixa de fazer o mordenho e tal. Depois que faz secagem. Aqui a abrupta a gente seca então faltando 60 dias pro parto. Pra prisão do parto. Essa secagem então a gente faz vaca seca. E o Sela-Teta que eu mostrei pra vocês aí. E é muito importante, Moçada. A gente tá dando esse descanso pra esses animais. Ela tá renovando as células aí intramamárias. Tem algumas vacas que no final da lactação vai diminuir o leite e acaba engordando um pouco, né? Quando vai ficando mais... De vizinho mais velho, vamos dizer assim. Então, essa secagem, além de descanso pra esses animais. Quando o animal diminui o leite, começa a ganhar um pouco a mais de peso. Elas vão pro piquete junto com as ovelhas freem. E lá elas dão uma caída no peso, controla o esforo corporal. Depois de 30 dias, elas vão pro pré-parto. Fazer o pré-parto. E... Então se preparar aí, né? Pra próxima lactação. Ó, o Luquinha já fez o Intrasec aí. O Intrasec é feito a bisnague. Depois a massagia levando o medicamento pra cima. O Sela-Teta aplicou ali. Já o próprio nome diz, né? O Sela-Teta fica no canal do peito. Prontinho. E aí, pessoal? Quem gosta de conteúdo aí, já vai deixando o like. Se não é inscrito, se inscreve no canal aí. É... Pra tá acompanhando a nossa rotina aqui na fazenda. Aí. Galera, é muito importante esse trabalho aí. Pra... Pra animal... É... Vinha produzir um leite de qualidade. Na próxima cria. E também nesse... Nesse tempo de descanso aí. É... O próprio bezerro também, né? Pro bezerro vim com saúde. Depois a gente vai mostrar os medicamentos. A gente faz a entrada do pré-parto, né? Porque hoje a gente tá secando. É... Alguns animais vai trazer. Oito pro pré-parto. Onde a gente faz alguns medicamentos. Pra... Pra vaca se preparar aí. Pro parto. É... Já deixe nos comentários pra gente. Como que é feita a secagem. Dos animais aí na fazenda. Cada... A gente sabe que cada fazenda trabalha de um jeito, né? Sempre lembrando aí que cada fazenda... É... Tem um manejo diferente. Não tem receita de boa. É o que tá dando certo. E é o que tem que ser feito. Beleza? É... A gente vai terminar aqui. Depois o vídeo feito a... É... A... A... Como é que fala? A bisnaga ali. Entra a mamária. A gente vai selar esses animais. Levar ali no... No tronco. E... E fazer a marcação, né? Tem gente perguntando por que as vacas... Algumas vacas tem a cordinha. Essa... Essa bisnaga aí. Esse... Esse produto é... É um antibiótico, né? Pra tá ajudando esses animais a recuperar aí, ó. As células do mamário. É... E voltar a produzir um leite de qualidade na próxima lactação. Então a gente marca. É... Porque caso se esses animais... Por um acaso, né? Vim e saí aqui na ordem. E a gente ter esses animais identificados aí. Pra não ter nenhum problema. Tá mandando leite. Com antibiótico. Pro tanque. É... Aqui... A gente nunca teve esse problema não. Mas... É... Sempre bom a gente tá... Tá precavendo, né? Beleza? Depois a gente mostra então. A gente volta. É... Mostrando a gente... Levando esses animais pra... Pra... Pro piquete. Vamos ajudar o Lucas aqui. Então, moçada. Tá aí as vacas já... Com a cordinha de identificação. O Lucas já arrumou ali na conta de sua mesa. Acho que foi mais fácil. É... A gente vai soltar os pro... Pro piquete agora. Moçada. É... A gente vai levar elas lá agora. Pro barracão. Já fechou aqui no curral. É... A gente só vai fazer os medicamentos agora. Ficou faltando a vacina Rotaveco Corona. É... Mas aqui a gente ia fazer o carrapaticida. Como elas estavam no piquete. Tem um pouco de carrapato. Ia fazer vitamina. E o vermic. E a gente faz aqui o... Repercore. E a vacina que tá faltando. Depois traz. E já faz tudo de uma vez. A gente vai pedir pra trazer... É... A vacina. E essa vacina, pessoal, é... Pra gente passar a imunidade pra bezerrinha que tá chegando aí. Então... É... A fazenda aí a gente tem que procurar trabalhar no preventivo. Aqui a gente já tá cuidando das bezerras. Pensando nas bezerras. Mesmo antes... Delas chegarem, né? Delas nascerem. A gente faz a secagem, como vocês viram no início do vídeo. Falta, então, 60 dias. Vamos. 60 dias pra parir. É... Pra esse animal já se preparar pro quarto mesmo. E também a questão da... É... Dar um descanso ali pra... Pra células mamárias. E depois 30 dias traz pro pré-parto. E a gente faz todos esses medicamentos. É... As vitaminas. O carrapaticida. Pra esse animal... É... Vim com mais saúde, né? Ter mais saúde. Porque nesses últimos 30 dias... É onde o bezerro cresce mais. Desenvolve mais. Então a gente dá conforto pra esses animais. A dieta com o núcleo pro pré-parto, né? E leva pra resfriar uma vez ao dia. Deixa lá em torno de 30 minutos. Também pra diminuir o estresse térmico e dar mais conforto pra esses animais. E a vacina... A vacina vai tá passando... Desculpa aí. Vai tá passando imunidade pra bezerrinha. É... Ela... Quando você dá o colostro. A vaca vacinada. Com a rotavê e corona. Você dá o colostro pra ela. Ela... Vai ter mais resistência contra algumas bactérias que causam diarreia. Então já começa por aí, moçada. É... Os cuidados com as bezerras, né? Ó. Estamos chegando aqui no pré-parto com oito animais, cinco novilhas e três vacas. E tem uma bezerrinha que acabou de nascer ali agora. É... Aí eu já trouxe aqui os medicamentos que a gente faz, né? Pra gente fazer a cor do imbigo. É... Ô, o trem é danado lá. Bate na outra. É... A gente vai fazer aqui a cor do imbigo com 10%. É... Usu o prevo também, que é preventivo. Sempre falo aqui no canal. É... Preventivo contra doenças respiratórias e o dectomax. Ou o ivermectina, ou a gente vai fazer o dectomax contra doenças parasitárias. E depois a gente tá fazendo esse polostro, que o animal foi vacinado, né? Com a rotada e corona. É... Pra... Pra passar a imunidade pra bezerra. O próprio polostro já passa muita imunidade. Com a vacina, então, é mais um reforço aí, né? Vamos fazer a cor do imbigo aqui. Ver se ela levanta. E... E depois vem de camessa. Ó. Baita de uma bezerra. É... Essa aqui é a viúva, ela inteirou a segunda cria, né? Segunda cria. Aí, ó. Deixa eu filmar, né? Já que deu? Vai filmar. E se a gente faz a cor do imbigo aqui. Vou. Estou. Tá? Tá? Tá bem molinha ainda. Tá bem molinha ainda. Vou. Vou. Peguei uma. E aí aqui, ó, posso deixar aproximadamente uns 30 segundos pra secar bem, seca mais rápido. Olha o tamanho da vizinha, muito bonito, era convencional, esse dia a gente tá com sorte, depois eu vou mostrar pra vocês ali também tudo convencional, e ver o pênis. E aí, vamos lá. Pronto. Agora então a gente vai fazer... O Zul Prevo, é subcutâneo, só 1ml, é bem pouquinho, acabou de nascer, então, pequena, né, maneiro. E Dextomax, eu esqueci ele, aí depois a gente, a gente vou lá buscar e faço. Valeu, pai. Depois eu já trago Dextomax também e faço nela. A cura do imbigo, moçada, é muito importante pra tá fechando a porta de entrada aí de várias doenças, já que o cordão imbilical tá ligado a vários órgãos. Então, se tem contato com bactéria, pode estar causando algumas doenças aí na vizinha. Então, fez a cura do imbigo, tá bem iniciada a vizinha aí. Ó, então agora tá faltando o Dextomax, preventivo e controlando essas parasitárias, e depois a gente fazer o colosso também, mais rápido. E, ó, essas vizinhas aqui, ó, que a gente não levou pra casa ainda, a gente tá meio apertado aqui, não organizou lá, mas essa tá bem bonita. A gente é desocupar lá e já levar elas. Essa aqui, ó, é a irmã da que nasceu agora, bem, elas são bem parecidas a pinta assim, ó. Elas são filhas do Montana, ó. São bem parecidas. E a vaca tá pingando colostra aí, é, depois a gente levar ela lá, beleza? É, moçada, então esse foi o vídeo de hoje aí, espero que vocês tenham gostado, se gostou deixa aquele like. Não deu pra gente mostrar fazer uns medicamentos nas vacas, mas eu tô deixando na descrição do vídeo aí, quem quiser conferir, é, vou tá deixando aí, beleza? E até o próximo vídeo, hein? Valeu!